Você tem que adquirir o Office ou utilizar uma versão alternativa. Salve, galera! Seja você muito bem-vindo ao Seu Omicel Online. Eu sou o Elton Ribeiro e o vídeo de hoje é como configurar o nosso notebook Acer Aspire 5 Core 5 da 12ª geração, 256 GB de armazenamento. Um notebook muito bom, configuração excelente. E no detalhe, a gente vai ligar o equipamento pela primeira vez. Inclusive, o meu está na carga, eu estou carregando ele agora. Acabei de tirar ele da caixa, vou configurar ele aqui junto com vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no Seu Omicel Online, bora se inscrever, bora deixar o seu like, ajudar esse canal a crescer. Configuração do nosso notebook Acer Aspire. Bora ligar ele aqui de primeira. Ligando ele aqui, olha só, a gente tem um notebook com uma tela de 15. Essa é uma tela de 15.6, tela fosca. Aqui do lado, ele tem um LED de notificação de bateria e o LED de funcionamento. Bora guardar ele ligar aqui, que a gente vai configurar no passo a passo com vocês. Aqui a primeira coisa que a gente precisa determinar é o nosso idioma, Brasil. Eu coloco o que sim, a gente vai dando sequência aqui agora. O teclado que ele me pergunta se usa um teclado ABNT ou ABNT2. Vou escolher a opção ABNT2, porque o meu teclado, ele tem o ccd, eu clico na opção sim e vou clicando aqui. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar um segundo layout. Eu não quero adicionar um segundo layout, eu vou pular. Ele me pede para conectar a internet. Nesse momento eu não vou conectar a internet. Você pode conectar, isso é opcional, então você pode conectar e seguir o seu passo a passo. Mas aqui eu vou pular essa etapa e vou mostrar para vocês como faz. A gente vai segurar aqui no nosso Acer o nosso FN, o Shift e também a tecla F10. Vai subir essa telinha do prompt, a gente vai digitar OOBE. Olha só, eu estou digitando e não está aparecendo nada. Então você vai apertar aqui na sua tecla, no seu teclado, a tecla Alt Tab, para a gente selecionar essa janela aqui. Beleza, agora sim, você vai digitar OOBE, digita essa barrinha aqui e agora você digita Bypass NRO e você dá Enter no seu teclado. A máquina vai reiniciar e nessa etapa aqui a gente não vai precisar colocar o nosso Wi-Fi de primeira. Isso na verdade adianta alguns processos aqui na hora da configuração, mas você pode sim configurar o seu notebook pelo Wi-Fi sem problema. Vou colocar Brasil, clico na opção Sim, a BNT2 novamente, vou voltar aquela configuração que a gente estava fazendo. Agora pede para me adicionar um segundo layout, eu vou pular. Nessa etapa que ele pede para conectar a internet, eu vou escolher essa opção aqui, eu não tenho internet, no seu canto inferior. E agora eu vou continuar com a configuração limitada, a gente vai finalizar o primeiro passo. Eu vou aceitar a licença, os termos de uso do meu notebook Acer Aspire, clico em aceitar. Ele pede para mim digitar o nome, vou digitar o nome Acer. Vou clicar aqui na minha opção avançar. Ele pede para mim colocar a senha, eu não vou colocar a senha nesse equipamento, então eu clico em avançar. Se você quiser colocar a senha também, é opcional. Aqui são os termos de localização que eles usam, eu vou escolher sempre a segunda opção. Eu não quero localização ativa, clico em aceitar. Localizar meu dispositivo, coloque não, clico em aceitar. Seguindo aqui, enviar dados para Microsoft, não quero enviar, clico em aceitar. Aprimorar a escrita de tinta e digitação, também não quero, clico em aceitar. Experiência de diagnóstico personalizado, também não vou querer nesse momento, clico em aceitar. Escolha aqui anúncio baseado nas minhas experiências, eu também não vou aceitar isso, não, coloco sim, clico em aceitar. E aqui ele pede para registrar o produto, eu não vou registrar o meu produto agora não. Clique em avançar. Autorizo a Acer a oferecer suporte avançado, não quero isso nesse momento, não quero esse serviço, clique em avançar. Já está configurada a primeira parte de inicialização do nosso notebook Acer Aspire. Notebook com processador Core 5, 256 GB de armazenamento, mas ele é expansível. E esse cara é bem legal, que ele consegue chegar a 32 GB de memória RAM. Ele está com 8 GB, mas eu consigo colocar até 32 GB de memória RAM nesse equipamento, então eu achei isso sensacional. De cara, o notebook é muito bonito, ele tem esse cinza, um cinza meio grafite, uma cor mais escura. Olha só, ele tem uma borda, aqui eu achei que ele poderia ter uma borda mais fininha. Esse é o nosso notebook, traz a calha aqui embaixo, tem a área de dissipação de calor. Ele tem uma dobradiça, ele tem uma dobradiça rígida, não é aquela dobradiça mais flexível. E a gente tem que ter cuidado aqui de não abrir sempre nas laterais, abre sempre no meio. Bora finalizar aqui que a gente vai instalar os nossos programas agora. Notebook iniciou, beleza. Agora a gente vai simplesmente personalizar a nossa área de trabalho. Botãozinho direito aqui, olha só, lembrando que você pode utilizar também o mouse. Esse mouse aqui, ele é sem fio e eu vou utilizar ele pelo Bluetooth. Eu tenho até um vídeo desse mouse aqui, eu vou configurar ele pelo Bluetooth para a gente utilizar ele aqui. Beleza, galera, agora a gente vai configurar aqui, olha só, botãozinho direito que eu sempre falei, esse botão aqui. Botãozinho direito aqui na área de trabalho, eu venho nessa opção aqui, personalizar. E na opção personalizar, a gente tem a opção de colocar os íquios na nossa área de trabalho. A gente vem nessa opção aqui, temas, escolhendo temas, você pode escolher o plano de fundo que você queira que apareçam. Olha só, esse papel de parede aqui é bem bonito, mas eu quero colocar os íquios na área de trabalho. Eu clico nessa opção aqui e vou selecionar computador, arquivos de usuário, peço para aplicar, clico na opção ok e peço para fechar. Agora, com o botão direito eu vou clicar sobre ele e vou pedir para classificar ele por tipo de item. Olha só, então vai ficar primeiro computador, lixeira, a minha pasta aqui do usuário e vou também pedir para exibir automaticamente. Se eu não exibir automaticamente, quando você clicar e arrastar, olha só, os ícones eles ficam soltos na área de trabalho. Então, quando eu clico com o botão direito e vem nessa opção aqui, exibir, organizar automaticamente, olha só, eles ficam aqui travadinhos, eles ficam travados aqui do meu lado esquerdo, eu não consigo arrastar ele. Agora sim, eu vou conectar a minha rede sem fio para mim fazer a atualização do meu sistema operacional e também fazer a instalação dos meus aplicativos básicos. A rede sem fio conectado, agora a gente vai instalar os nossos programas. Eu vou abrir aqui o meu navegador, que é o nosso Edge, que é o único que tem. Eu vou começar sem os meus dados, eu vou novamente não permitir aqui essas localizações, isso você pode configurar depois, ele já abre aqui a página de boas-vindas. A primeira coisa que eu preciso é do meu navegador Chrome, que é o meu principal navegador de uso do dia a dia. Você digita Chrome aí e a gente vai escolher essa opção aqui, ó, detalhe, você vai escolher a opção PT-BR, você clica sobre ele e aqui você já tem a opção para fazer download. Eu também desmarco essa opção aqui que é para ajudar a melhorar o Chrome, eu não quero essa opção porque eles ficam coletando dados e acaba também diminuindo a eficiência do equipamento. Baixou bem rápido, é só clicar aqui uma vez sobre ele, a gente vai abrir a pasta, ele está na minha pasta download, clico duas vezes sobre ele e a instalação já vai começar. Bora lá, para adiantar o vídeo, o que eu vou instalar aqui? Vou instalar o meu Google Chrome, o meu navegador principal, vou instalar também a do PDF, vou instalar o K-Lite, vou instalar o Mozilla, vou instalar aplicativos como o Java, o Ndesk e também o Microsoft Office, sim. O notebook Acer Aspare, notebook Dell, notebook Samsung, notebook ASUS, a opção do Office, ele vem somente de avaliação. Olha só, assim que você abrir o Office pela primeira vez, no seu notebook que você acabou de comprar, você vai identificar que é somente uma avaliação, se eu não me engano, acho que é de sete dias. Ele vai mostrar a notificação aqui para mim. Então sim, você tem que adquirir o Office ou utilizar uma versão alternativa. Olha só, eu vou pedir aqui para abrir um documento em branco, ele pede para mim entrar no Office, eu vou pular essa entrada agora. Vou clicar aqui, olha só, o Google Chrome já instalou aqui para mim, eu tenho que aceitar os termos de licença, clico em aceitar, clico aqui na opção próxima, várias configurações aqui, não quero enviar dados opcionais, concluir. Beleza, olha só então, notificação, o Word não foi ativado para continuar o Word sem interrupção, ative antes de segunda-feira. Então basicamente, eu estou gravando esse vídeo no dia 9, que é uma quarta-feira, olha só, o notebook me dá uma avaliação que somente de cinco dias, muito pouco, então vou desinstalar essa versão e vou instalar uma versão mais nova. Concluí aqui a nossa instalação do nosso Google Chrome, não quero fazer login, vou definir ele como padrão, meu navegador principal aqui, e olha só, ele já procura aqui, defino como padrão, esse aqui é o nosso Windows 11, tá, nossa versão mais atualizada, que veio nesse notebook, mas com certeza tem configuração recente aqui também, atualizações. Clico na opção entendi, e bora lá galera, agora é isso, tá, agora é com vocês, baixo em RAR, baixo Java, baixo Ndesk, e a gente finaliza a configuração aqui. Em resumo, a gente tem um notebook aqui muito bom, eu vou recomendar esse notebook, mais uma vez o link dele está aqui abaixo, Wi-Fi, Bluetooth, Core 5 já atualizado, esse é o 12450, notebook, esse era o Aspire 5, então mais uma vez, se você gostou, deixa seu like, eu sou o Elton Ribeiro, forte abraço e valeu!